A CIDADE NO BRASIL Por onde é que temos que ir? Temos que ir com isso, é verdade Antes disso Aqui não tem nada, pois não Se não me interessa Isto está fechado A CIDADE NO BRASIL Ok, isto eu sei que é que me vais dar E aqui Acho que é todo Falou de botões Também não Ainda não queria ir com ele Faz-me cismar Isto é engraçado Faz-me cismar isto aqui Faz-me cismar Faz-me cismar uma coisa Faz-me cismar um aluno Assusta um aluno e aparece-me ali um token De certeza Olha Ah já sei Já sei já sei já sei já sei já sei Anda vai, não está adianta nada disto Espera ai Pumba, vai para acolá O que é que é que foi aqui? Ah, uma gaja dos Gryffindor Ok, aqui está Falta aquele Aquela gente não pode fazer nada Não temos magia negra Aqui, celas de aulas também não dá Vamos lá É preciso as coisas que não temos Exatamente Vambora Vamos embora Vamos ao que interessa Mas é E vai ficar curtinho Mas não dá mal Que pena de poder atacar Bom Bora Vamos lá Esse cara é incrível O que é que é que é que é isso? Alha Đi Aperta Que pena de poder atacar Quando ele vai ter Tipo Ou não Ou não Ou não Ou não Pode levar Ou não Ou é que é Ou não Ou não Ok. Muito bem. Isto logo a macetinhos é mais nem menos. Continuando. Não vale a pena fazer tudo que tu. Faz nada em condições. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Ah, olha. Ela tá apaixonada. Não, tu não vai ser muito dropado E vamos embora Aqui é a magia negra, aqui é a magia negra Este não dá para nada Temos que saber aqui uma coisa Agora, manda-me-la para cima Ok, vou buscar o gajo Que giro Boa Boa, boa Não, tu não, não queres para nada Boa Boa Vai daí Boa Boa Um vilão se há. Ora estão, ora estão, ora estão aqui e acho que não tem nada. Isto está tudo, isto está tudo, isto está tudo. aqui para que uma calçada isto é excelente para alguém não dá que é normal pegado agora aqui aqui uma calçada anda isso anda lá posso buscar isto aqui anda isso isto isto e uma calçada aqui e uma calçada aqui anda anda vai a porta eu sou eu 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 e eu Põe, põe 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 Então... Vamos lá... Vamos lá a genie! Vamos lá a genie! A genie! A genie! A genie! Vamos lá a genie! Uhhh... Vamos lá! Isso é só coisa rara! Está ali mesmo a zero onde a espada tem que ir e eu não consigo entela lá! Que raiva! A espada tem que entrar ali no seu ponto azul! Que raiva! Que raiva! Fogo! Ah! Finalmente! Pronto! Já está! Ouça! Hum! 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 Ah! Hum! E aí, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Hmm... Bomba! E aí, lá vai ela! Tá feito! Acabou! House Press! Ok! Bora! Vamos lá ver... O pessoal no hospital! Continua a história! Hmm... Bomba! Bomba! Hmm... Hmm... Tum-tum... Tum-tum... Huh? Hmm... 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 Ah, que grandes grãos! Hmm... Hmm... Ah, a Hermión já tá boa! Hmm... 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 E aí, já saiu da prisão. Tudo está bem quando acaba bem. Pode até palmas caráteres. E aí está feito. Bora. 34.3%. Está mal. E agora vamos voltar ao Caldeirão Furado normalmente. Normalmente é o que é. Está muito bem. Ai, 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 ai. Exatamente. Bom, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Já sabem. Espero que tenham gostado. E a gente pense no próximo. Ok? Fui!